Você sabia que tem pessoas que aprendem mais rápido se você mostrar informação visualmente? É o famoso, quer que eu desenhe? Pois é, rapaz, aqui a gente não vai desenhar, mas a gente vai te mostrar os mapas. E esses mapas vão colocar informações muito interessantes na sua cabeça sobre o nosso país. Então, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Edith Minha, que eu sou o Kiko Alex. E vamos aí a mapas que vão mudar completamente a sua maneira de ver o Brasil. Parte 7. E vale lembrar que os mapas que a gente tá usando aqui é do Instagram Brasil em Mapas. Então segue os caras lá no Instagram. Esse primeiro mapa aqui é das atletas mais populares por estado do Brasil. Ó, eu já vi aqui, ó, Raíssa Leal lá no Maranhão, mano. É verdade. E uma coisa que esse mapa mostra é que o brasileiro gosta muito mais de homem atleta do que de mulher, né? Porque você vê que são várias pessoas que não são tão famosas. É, mano, daí eu conheço os três, cara. Na verdade, eu conheço a Marta, que tá ali no Nordeste ali, a Raíssa Leal. Eu tô vendo ali que tem a Rafaela Silva, que luta judô, né? Eu não conheço quase ninguém aí, pô. Isso é triste, né, cara? Pois é, mano, exatamente, mano. O brasileiro não dá muita atenção, né, cara? Pois é, só presta atenção quando tá no dia da Olimpíada que a pessoa vai lá competir, aí o brasileiro presta atenção. Depois acabou. É, e se fizer coisa errada, aí já começa a culpar a pessoa também, né? E esse próximo mapa é muito interessante. Ele mostra a porcentagem da população que tá no estado que nasceram naquele estado. Ou seja, se você nasceu na Bahia e tá morando na Bahia ainda, isso conta. Então aí, ó, já não é nenhuma novidade. Só metade do DF nasceu no DF. Só metade, é verdade. Tipo, porque o DF foi, tipo, atualmente, né? Foi, tipo, 60 anos atrás que foi construído e só veio pessoas de outros estados, né, velho? E tiveram muitas ondas de imigração pro DF até os anos 80 ali, até 90. Então, pô, muita gente aqui no DF, os pais vieram do Nordeste, de Minas, do Goiás, é muito comum. E a galera do Rio Grande do Sul não gosta muito de sair de lá, não, né, velho? Mas é uma parada que eu aprendo sobre a imigração, mano. Só imigra quem realmente tem necessidade, mano. Porque, tipo, quem vai só pra saber como é que é a vida de imigrante, chega lá na cabeça que aquele estado lá é tudo melhor, aquele país lá é tudo melhor. Tipo, Estados Unidos é melhor que o Brasil, mas tu chega sem amigo, tá frio. Sexta-feira à noite não tem ninguém pra sair, tomar uma cervejinha junto. Tu só vai ficar trabalhando e dormindo, mano. Trabalho e dorme, trabalho e dorme. Vida de imigrante, mano. Aí tu puxa o celular, tá uns stories lá dos teus amigos no bar, você fala, caraca, mano, podia tá lá, né? Aí você, pô, vou voltar pra minha terrinha. É, pô, é. E se você gosta de futebol, esse mapa vai ser muito interessante pra você. Esse mapa mostra os times de futebol mais populares do Brasil. E Flamengo é realmente, né, velho? Flamengo é incomparável, né, velho? Caraca, o Flamengo realmente. É por isso que é uma das maiores torcidas do mundo, né? Caraca, realmente, deixa eu ver aqui. 42 milhões de torcedores, velho, que tem o Flamengo, mano. É coisa pra caramba, hein? Eu acho que é a maior do mundo, hein, mano? Ó, eu vi num site aleatório aqui, ó. Primeiro é Flamengo, depois Tivas e Guadalajara lá no México, depois América lá no México, Corinthians, Boca Juniors na Argentina, Juventus e São Paulo, mano. Caraca, São Paulo? Por essa eu não esperava. Caraca, o Brasileiro realmente gosta de futebol, mano. E só tem um time da Europa aí nessa lista, mano, que é a Juventus na Itália, velho. Isso é porque junta um país que é muito grande e a população também é muito grande, só que o futebol, ele só é forte ali em Minas, São Paulo, Rio. E aí a galera do norte ali, do centro-oeste pra cima, acaba tendo que torcer pra um time de outro estado. Então a torcida do Corinthians tá no Brasil inteiro, a do Flamengo tá no Brasil inteiro. Aí realmente, é como se fosse um país torcendo por um time. Caraca, é muita gente, mano. Agora vamos aqui aos alimentos regionais mais populares do Brasil. Saudades da comida do Brasil, mano. Eu imagino, hein? Estados Unidos a comida é ruim pra caramba. É, fast food, calma, mas tem uns fast food que é massa aqui, mano. Agora é só fast food o dia inteiro, é ruim demais também, mano. E você pode ver ali que o nordeste come muito frutos do mar, Amazônia, ali peixes e no centro-sul, carnes. É, a galera curte mais um churrasquinho, né? O churrasquinho é bom, cara. O churrasquinho é muito bom, mano. E pior que a alegria do povo é isso aí. Dá domingo, você quer fazer o churrasquinho na laje, você quer queimar uma carninha. Uma parada que eu tô viciado em comer, mano, é ramen. Ramen é muito bom, mano. Eu também, cara. Só que aqui em Brasília é caro pra caramba. Então eu como uma vez por mês, olha lá. É quanto em Brasília? 45, 50. Caraca, é caro mesmo, mas é tipo uma parada que realmente enche, tem carne, tem tudo lá. É uma sopa, tipo, quentinha, tu se sente bem pra caramba. E é muito saudável também, mano. Cara, é muito bom, ramen é muito bom, mano. Agora esse próximo mapa mostra o principal destino de exportação de cada estado brasileiro. E você pode ver aí que a China realmente domina, né, velho? Depois Estados Unidos, São Paulo ali é Estados Unidos. Bom, Brasília é outra parada aí, mano. Parece Jamaica, sei lá, velho. Caraca, eu não tô conseguindo enxergar não. Parece mesmo. Agora no norte ele tem Amazonas e Roraima que exportam pra Venezuela, que aí eu realmente não sei o que que eles exportam. E tem uns estados ali, tipo Amapá e o Maranhão, que exportam pro Canadá. Isso aí eu realmente não tenho ideia. É, eu realmente não sei o que que a gente exporta pro Canadá, mano. Mas tem tipo, eu não sei se dá pra plantar muita coisa no Canadá, mano. Então deve ser tipo fruta, essas paradas aí que crescem aqui no solo, no Brasil, mas não crescem lá no Canadá, né, velho? E pra quem nunca foi pra esses países aí, ó, Canadá, Estados Unidos, Europa, cara... É, Europa não é um país, Europa não é um país, né? Mas é muito difícil tu achar coisa fresca, mano. Aqui nos Estados Unidos é raridade tu achar alguma coisa fresca, mano. Tu vai pedir um suco de laranja num restaurante, o cara vai te dar um suco na lata, tá ligado? Ele não vai fazer a laranja lá pra tu na hora, velho. Isso é uma coisa triste. Por isso que a comida mais barata aí é comida processada. É processada, né? Exatamente. A atualização aqui, ó, o Kevin me mostrou aqui que o que o Brasil exporta pro Canadá é cimento, celulose e aço. Caraca, mano. Por essa eu não esperava, hein? Por essa eu não esperava também não. E você aí tá gordinho? Essa é a prevalência da obesidade no Brasil. Pra cada estado você tem aí a porcentagem de adultos obesos. Cara, realmente tem muito adulto obeso no Brasil, mano. Tipo, o mínimo que eu vi aqui foi 15%, velho. Pois é. Isso aí depois da pandemia explodiu, né? Explodiu, explodiu. E pra quem não sabe aí, obeso, é tipo... É realmente uma parada, é tipo como se fosse uma doença, né, velho? Tem gente aí na internet que quer falar que obesidade não é doença, mas pô, cara, eu mesmo tô obeso. Tem um lugar de fala aí pra dizer isso aí. Como é que você tá sentindo aí, velho? Você começa a sentir dor na junta, você começa a ter dor de cabeça, cansaço, você fica ofegante. Caraca, mano. Você passa a ser um fardo pra você mesmo, pra você andar na roupa. Que isso, velho? Você pôr um tênis é difícil porque o pé tá inchado. Caraca, mano. E pra quem não sabe aí, dois anos atrás o Alex não era obeso não, velho. Não, pô. Quando eu voltei pro Brasil, eu tava magrinho, pô. Caraca, é verdade, hein? Mas aí o que aconteceu. Veio a pandemia, todo dia era um hambúrguer. E um packzinho de Heineken, todo dia. Onde eu morava aqui, tinha o delivery de hambúrguer e tinha o delivery de Heineken também. Aí eu pensei, pô, não sai de casa nunca mais nessa pandemia. Só sai mesmo quando acabar a pandemia. E ainda mais fazendo quarentena, né, cara? Não podia sair de casa realmente, né, velho? A média da população brasileira que tá obesa é de 20%. E a obesidade é um fator de risco para hipertensão arterial, câncer, diabetes, AVC, infarto e o coronga. Agora esse próximo mapa mostra o custo médio da cesta básica em porcentagem do salário mínimo. Ó, então quanto maior, pior, né? Que é em São Paulo mesmo, a cesta básica tá custando 68% do salário mínimo, cara. É muita coisa. Caraca, mano. Então, tipo, uma cesta básica inclui também moradia, mano? Ou, tipo, é só comida? Só comida. Caraca, mano, então a comida vai levar 68% do seu salário, mano. A comida básica, tá ligado? Cara, então você tem que ter dois empregos no mínimo, velho. Pois é, aqui no Brasil tá difícil, pô. O Brasil não é pra amadores, não. Sim, tá difícil pra caramba, mano. Que isso, cara? Uma cesta básica é o mais básico que uma pessoa precisa para sobreviver. E São Paulo possui a cesta mais cara, custando aí 761 reais. E Maranhão é a cesta mais barata, que custa 460 reais. Mas aí você deve estar pensando, qual seria o salário mínimo realmente necessário pra que a gente tivesse uma condição de vida justa e não somente pra sobreviver? O GES faz esse cálculo e ele está atualmente em 6.394 reais. Ou seja, tipo, 6 vezes mais do que hoje, velho. Então se você ganha menos do que isso aí, você ainda não tem o suficiente pra arcar com as coisas mais básicas da sua vida. Tipo, entretenimento, lazer, saúde, educação, tudo isso. E até juntar dinheiro, né, cara? Porque não é só, tipo, gastar, tipo, tá sempre no zero a zero. É juntar o dinheiro pra fazer planos futuros, fazer uma viagem, ajudar alguém. Tem que sobrar um dinheiro, cara, não é faltar não, cara. E isso é uma parada incrível nesses países aqui que eu não venho, cara. Tipo, nos Estados Unidos, sobra dinheiro, sobra, tipo, a metade. Quando eu estava lá na Europa, lá, morando lá em Londres, cara, eu ganhava 2 mil libras e gastava 700, mano. Eu gastava 700 libras com tudo, tipo, e eu era um cara feliz, mano. Eu tinha tudo que eu precisava e gastava menos da metade do que eu ganhava, velho. E lá eu ganhava esse dinheiro e lavava no prato, mano. Era um trabalhozinho de imigrante, mano. Agora, esse mapa mostra a origem dos nomes de cada estado do Brasil e também das suas capitais. Ó, você pode ver que a maioria aí vem da origem de português, depois, ó, o Maranhão, é espanhol. Caraca, essa eu não sabia. Ó, tem até nome grego, é Amazonas, né, velho? Deve ser por causa das mitologias gregas, né, cara? Agora, esse próximo aqui é meio que óbvio. É a comparação de interesse entre açaí e mate no Brasil. É, esse aí a gente esperava. É, tipo, a galera do sul, realmente, mano. Se tu for pro Uruguai, por exemplo, que faz um trailer com o Rio Grande do Sul, mano, a galera, tipo, é mate o dia inteiro, mano. Eles são viciados, pô. É igual uma pessoa que é viciada em uma droga. Você tá andando com uma pessoa do sul, ela fala, eu tenho que comprar um mate agora, que tá acabando lá em casa. Aí você fala, caraca, mano, parece que vai morrer se acabar o mate. E quando eu pegava a carola ali na Argentina e tal, mano, os caminhoneiros, tipo, me deixavam ali do lado ali, os caras falavam, ó, eu vou ficar dirigindo aqui, o teu dever pra mim é encher o copinho aqui do mate, mano. Quando eu acabar meu copo do mate aqui, ó, tu bota água aqui e enchei, mano. E eu ficava, tipo, a viagem inteira, mano, começando com o cara, vendo a estrada, e a cada cinco minutos eu botava mais água. E, cara, era infinito, mano. Os caras, tipo, tinham uma garrafa sinistra de dois litros, mano, que, tipo, esvaziava rapidão, mano. O mate é um alimento que o ser humano descobriu que pode consumir infinitamente, pelo jeito. É, infinitamente, cara, infinito, mano. E, cara, eu já tentei, mas como eu não sou da cultura, mano, eu não gostei não, mano. Comprei o copinho lá, comprei o mate, tá ligado? E, cara, eu não gostei muito não, velho. É, eu também não. Eu já tentei também, e eu não sei fazer aquela parada, eu começo a chupar pedaço de capim, tá ligado? De mate? Aí eu falo, ah, não, mano, não dou conta, não. E agora, açaí eu adoro, mano. Não, cara, açaí é muito bom, mano. Açaí é extremamente bom, mano. A gente gosta de açaí, mas a gente também gosta de um like aí. Então dá um like, dá um se inscreva aí, e amanhã tem mais vídeo, rapaz. Até amanhã! E aí